O sucesso que o Brasil canta! Pera um pouquinho, pera um pouquinho, pera aí, ó Em homenagem ao Maranhão, vocês vão fazer Raggy, faz o ritmo do Raggy E agora é um homenagem ao cara, pera aí, ó Pera aí, ó, o cara que ganhou lá no sul, Vaneirão Pera aí, ó, vou colocar uma cascada ali, ó Quero ver se segura essa Mais aviões cheios de trechos pra você É o avião que postou com a PNG E ganha carro, ganha logo, ganha sem ganhar Pover barra de ouro, ganha os arros do meu peito Computador, sofá, fogão e galimpros pra você Ganhou o dia, eu vou derrubar, você viu, meu? Tô em... tudo de surpresa Fomos do Raggy do Maranhão pro Vaneirão, no Rio Grande do Sul